Para chegar a um objetivo, normalmente é preciso esforço. Foi o que a Mariângela teve que fazer durante os últimos meses? Sempre para perder, sempre mais puxado, né? Ganhar é facinho, o problema é perder mesmo. É muita dedicação e exercício e trabalho, né? E suor um monte também. Ela foi uma das que mais perderam peso depois de ter participado do projeto de combate à obesidade criado na Unicesumar, que tem a participação de alunos e profissionais de várias áreas da saúde. É gratificante demais você ver o resultado no final do projeto, na discussão dos dados e até na conversa diária com eles, como eles estão se sentindo melhor, né? Isso é muito bom para o profissional. A dona Elza conta que no começo, quando ficou sabendo do projeto, não acreditava que poderia dar certo. Eu não imaginava. Eu falava assim, ah, eu acho que não é tão bom assim, do jeito que estão falando, né? Daí eu falei, não, mas sabe o que que é? Estou sem fazer nada mesmo, vou fazer um teste. E eu vim e fiquei encantada. Hoje, ela consegue perceber a mudança em tudo o que faz e até acabou se apegando aos professores. Sabe aquele professor presente, pertinho de você lá, sempre te dando forças, falando assim, não, você pode mais, você pode. Na verdade, a gente pode mesmo. É que a gente é acostumada, só na moleza, daí chegava lá. Eu falava, vai ao mira, eu não vou conseguir. Não, dona Elza, consegue. E daí, quando eu vi, eu estava fazendo aquelas coisas lindas lá, maravilhosas, pesadas, que eu achava que eu não era capaz. O projeto é multidisciplinar e trabalha desde a parte física até a psicológica. Um dos principais focos é combater a obesidade na infância e adolescência. Eles têm uma resistência muito grande em mudar o comportamento, que é considerado como nocivo. Então, esse é o ponto principal, essa mudança de comportamento para ele poder incorporar as práticas que estão sendo conduzidas aqui, tanto em relação às aulas práticas e às aulas teóricas. Então, ele incorporar essa mudança comportamental para colocar isso em prática no seu dia a dia, quando ele está fora daqui. Em 2017, foi criado o programa de tratamento contra a obesidade, que tem uma duração total de 12 semanas. Mais de 300 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos já passaram por aqui. E olha, esse projeto tem bons resultados. O aprendizado vai além dessas quatro paredes. A minha irmã acabou entrando também junto comigo, daí em casa a gente procura comer os alimentos integrais, mais in natura, e foi mudança total. O objetivo, na verdade, a gente tem na mudança do estilo de vida da pessoa. Geralmente, a gente tem o estereótipo de participantes que iniciam sedentários e com baixíssimas orientações alimentares. Aí, por meio do projeto, a gente tenta mudar isso. Para participar do projeto, é só ligar no telefone 3027-6360, no ramal 3479. Lembra da Mariângela que mostramos no começo da reportagem? Bom, o sacrifício valeu a pena. Tem algumas roupas que a gente vai guardando e fala assim, um dia eu vou entrar aqui. E eu estou numa fase que está entrando tudo. E ainda mais, estou perdendo as roupas que eu tenho, tendo que renovar o armário. Então, isso é muito gostoso. Particularmente, a gente fica com a autoestima super elevada.